Chegou! Minha Primax, você veio da Tuga. Está aqui o Jorge X. Então, pessoal, o que tem a dizer? O que é que tem a dizer aqui? Sim, mas o que é que tem a dizer aqui às pessoas do meu YouTube? Subscreva no canal. Ficou tímido. Vamos fazer isso. Subscreva o canal. Subscreva o canal. Partilha. Me dá like. É isso mesmo. Obrigada, pessoal. Fiquem tímidos, tá? O que é que se passa? Nada. Ai, Deus. Isso, timidez ou o quê? Bom, pessoal, estamos aqui à procura de umas coisas para fazer aniversário dela. balões, essas coisas assim. Só que ela está reclamada tudo, não quer nada que está nas lojas. O que ela queria? Não tem. E ela não tem porque ela tinha que pedir na neta antes. Agora está tudo em cima da hora. Estão a perceber? Complicado. Agora vim fazer umas comprinhas. Com aqui o meu amigo Jorge. Só levar o carrinho, né? Claro, já sabem como é que é, né? Isso. Trabalhem. Trabalhem, trabalhem. Eu não posso pegar muito o peso, não. Bom, pessoal, já arrumei aqui as coisas. A comprinha da semana, né? Porque nem é compra do mês, é compra da semana. Porque daqui a pouco isso tudo acaba, estão a ver? Agora já superei as coisas que eu vou fazer o meu feijoado. Vou agora temperar carne com vinho, vinagre, outras coisas e tal. Aqui comprei leite, ovo, pão, cereais, essas coisinhas assim. E pronto, pessoal. Acho que é tudo. Bom, pessoal, até aqui a Liana. Estamos aqui a fazer um lanchinho, né? Porque são agora aqui as seis, né? Seis da tarde. Já estamos aqui a fazer um lanchinho. Deixa eu mostrar para vocês. Olha que está as horas. Já são seis da tarde. Estamos a fazer um lanche. Já, o nosso lanche é esse mesmo. Nós comemos boia. Precisamos. A minha carne ficou tão boa que, vejam só, já acabou. Comemos tudo. Eu repeti duas vezes. Elas também repetiram duas vezes. A feijoada ainda está aqui a fazer. E eu tenho que lavar isso aqui. A minha prima está aqui a estender roupa. Não, essa agora... Ai, ai, ai. Está toda, toda. Está se sentindo, né? Pessoal, eu sei que ainda vocês não viram a minha cara, né? Hoje nesse vlog, né? Porque estou hoje mesmo boa exausta. Só dormi duas horas hoje. Eu estava com um boia... Um boia receio que ela chegasse aqui em Londres e eu não tendesse o telefone ou acordasse. Então, não consegui dormir esta noite sempre a ver televisão. Ai, televisão. O despertador. Acordei tipo o quê? Sete e tal. Desde essa hora eu não dormi. Depois sentei dormir. Essa aqui, meu namorado, ficaram aqui a fazer... A dar beijinho, a dormir, a mexer na boca, a fazer tudo que queriam. Né, senhora Gilténia? Não. Né? Ah, só estás a rir, né? Confirma. É mentira. Ah, mentira. Agora, pronto, vou tomar aqui um banho. Até já, pessoal. Daqui a pouco vocês veem a minha cara. Já. Vou agora maquilhar para ficar em casa. Estão a ver? Mas faz parte, né? Só para mesmo dar um up nessa cara. Estão a ver essa cara? Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Espera, um, dois, três, rima. Tenta aí, um, sim, né? Isso, isso. O cara depois vai... Cansei, né? Era isso. O que é que estávamos a dizer? Eu paguei 275 euros, só para vir tirar fotos. Boa fotógrafa. Pessoal, então, me contratem. Que eu faço boas fotos. Podem ir lá confirmar no Instagram dela. Já sabem. Por isso que ela vai deixar aqui o link. Se calhar, não sei se ela merece ou não. Ela faz anos, né? Parabéns para a minha menina. Faz 20 e... Ah, ok. Obrigada, eu percebi. Fá, não seguias as neiras, Fá. Não, hoje não. Deixa aqui por as pilhas. Claro, né? Temos que fazer uma coisinha bonitinha. Já começaram os chamados, né, gente? Tem que coisa, diz. O que é que tem que ser como coisa? É os amores. Olha lá, tá. Os amores já estão ligados. Não estão não, ó, amores. Os crás já estão ligados. Pessoal, ficou assim. Olha, estou com fome, então. Ficou bem bonitinho, bem fofinho. São 24 aninhos. Aniversariante. Não estou tão fofo. Fui o que fiz. Nós também. A Daisy também. O Jorge agora é pasteleira. Ele faz dois. Ah, ok. Estamos bem, né? Ela pronta aqui nas chamadas, né? Né, senhora? Está filmando? Está. Fui tímido. Então, já, já. Um, dois, três. Inglês. Oh, meu Deus. É só Happy Birthday. Happy Birthday to you. Isso que não é. Happy Birthday to you. 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 Espera, ainda te mais. Calma, calma. Calma, calma. A palavra português. A pessoa. Agora vai. Português. Já. Um, dois, três. Happy Birthday to you. Você não dá para ser líder do coro. Muito. Sua, meu Deus. Vai. Parabéns a você. De esta data que vive. Muito felizidade. O fim do som, né? Muitos anos do vivo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não é porra? Muitos dias do crece Vai tomar nossas almas Para me desagir Uma salva do carré Parabéns, tudo bom que Deus te abençoe, minha filha Olha, seja muito rica em amor Em tudo, dinheiro Obrigada E não esqueça, gente, tá? Muito obrigada De nada, de nada Agora você pode apagar esses 24 Uma outra para dar sorte Já, vamos lá Olha, tá aí como se usaram Vai Não faz mal Dois Vai pagar dois ou três ou mais, mas pronto, não faz mal Três Quatro Ouça Vai chegar lá Ai, Deus Let's go Olha Deu, 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 né? Você já não viu, tá cheio de sordo Ai, Deus Quanto chegaste no momento de fora de cortar, porque é sempre efetivo Jorge, esse miúdo Só pra gravar ainda Eu amo muito, não sei onde é que tá Não, esses fatos, eu gosto Porque é que eu tô aqui Sai bem natural descontagem Os amiguinhos, nas primeiras modas Não, é tipo, olha o que é que tu disse O bar está aqui Ai, canta Tem aqui Aqui tem Não, esse pai é muito pouco, pessoal. Não me difama, está bem? Não me difama. Não, está bem, desculpe. Se não queres conhecer o meu advogado, não me difama. Sempre deve cuidar disso. Mas faz conhecê-lo. Quem? Se você não ia querer conhecer, eu também não.